Bom rapaziada, hoje eu quero testar uma teoria que eu tenho Todo mundo sabe que ali na frente tem uma ampulheta E essa ampulheta tá sendo afetada pelo pokémon do futuro e o do passado Porém eu tenho uma teoria A cada pokémon que a gente pega, aquela ampulheta desce Então eu andei pensando, e se eu acabar pegando pokémons muito raros Tipo pokémon pseudo lendário Será que vai afetar essa ampulheta? Então hoje eu tenho o objetivo de montar a equipe mais rara aqui no Kumomon em apenas 24 horas E pra isso acontecer eu tenho que ir no mar Antes de tudo eu tô ouvindo vocês comentarem qual pokémon eu vou pegar lá no fundo do mar Desafio dado hein Ah, eu não mostrei pra vocês, mas essa daqui é a minha casa rapaziada Sim, é uma casa simples, mas eu acho que ficou bonita E por enquanto não tem nada também Mas bom, vamos parar de enrolar e bora pro meu objetivo Meus amigos, eu encontrei o mar Agora só falta a parte mais difícil né, que é encontrar o pokémon Mas antes de tudo eu vou fazer um barco Porque com esse barco aqui eu posso estar encontrando esse pokémon Porque eu consigo ver a água melhor Oxe rapaziada, tem um navio aqui cara Eu acho que dá pra explorar esse navio aqui Vamos pular E tá, nossa senhora, tem uns peixes Nossa Beleza, mas eu acho que eu vou dar uma exploradinha aqui nesse navio O problema é que quando eu desço na água eu não enxergo nada rapaziada Rapaziada, eu acho que eu não vou explorar esse navio aqui não Porque eu sou meio burrinho E é capaz de eu ir de boa noite Ufa, já tava tomando dano E calma aí, eu acho que eu tô vendo uma coisinha galera Mentira, deixa eu ver se é isso mesmo Nossa, não, onde eu tava vendo ele? Calma, eu vou até sair do barco pra ver se eu enxergo direito Rapaziada, eu acho que eu perdi esse pokémon Nossa, nem a pau galera Porque esse pokémon é muito raro Rapaziada, é esse pokémon aqui mesmo galera Pra quem não sabe, esse pokémon vira um pseudolendário E eu preciso pegar ele Beleza, por favor, fica na pokebola meu amigo Vai Oh, peguei Mentira galera Rapaziada, eu consegui pegar um pokémon super raro Que vira um pseudolendário Na moral rapaziada, eu sou muito sortudo Então meu primeiro objetivo foi concluído O segundo pokémon que eu quero fica aqui em floresta Ele não é um pokémon muito raro Mas a sua evolução vira um pseudolendário Então eu acho que vai ser bem fácil encontrar ele Bom rapaziada, o único problema é que tá de noite E esse pokémon só nasce durante o dia Então eu vou ter que esperar um tempinho aqui Até ficar de dia e eu encontrar esse pokémon Como eu tinha que esperar a noite toda pra nascer esse pokémon que eu quero Eu comecei a treinar o máximo o meu Dratine Até ficar de dia Nossa rapaziada Finalmente eu encontrei esse pokémon Cara, demorou mas eu vou tentar pegar ele E sim galera, o pokémon que eu queria era um Growlite Pra quem não sabe, o Growlite evolui pra um pokémon chamado Arcanine E esse pokémon é um pseudolendário Então é pra isso que eu vou tentar capturar esse pokémon E eu acho que não, tá difícil Eu vou ter que batalhar com ele rapaziada Eu vou jogar esse meu pokémon que é o que tem menos level Soltar o Karate aqui E o que? Oxi, que pokémon doido Ele fez eu trocar de pokémon Então eu vou tentar capturar ele agora Vai No meio da batalha, então toma Vai, tirei um pouco de dano Você tem que ficar agora Ai, peguei galera Essa estratégia foi um sucesso Finalmente tô chegando aqui na vila, rapaziada Olha, o Alex já tá ali Eu vou tentar falar com ele, mano Crazyzão, você não acredita no pokémon que eu capturei? Qual, qual, qual? Mostra aí Olha aqui meu parceiro Pokémonzão Brabo Uh, Riolo Mano, esse pokémon é muito bom e muito raro, sabia? Aham, e ele não, ainda tá evoluído, tá? Já já ele vai evoluir Olha esse daqui, se liga Calma aí Olha o que eu peguei Toma Mentira, que tu pegou o Dragonair Ah não, é o Dratini ainda É o Dratini Beleza, eu também Aí, coisão, já vou descer o primeiro e o segundo Beleza, desci dois também Desceu? Aí, agora sim, mano Crazy O quê? Dá uma olhada no chat A ampulheta foi interferida Um lendário irá aparecer Oxi Mano, eu acho que a gente não podia ter capturado pokémons pseudolendários Ou sem o pseudolendários Nossa, será que a ampulheta vai ser afetada? Ou já foi? Não sei Eu acho que sim Eu acho que ela foi afetada Mas pode ser uma coisa boa Porque talvez não apareça o pokémon do passado e do futuro Então, tipo assim Não vai interferir em nada no nosso mundo Putz É, o problema é se aparecer os dois, né? É Eu não pensei nisso daí Isso pode ser um grande problema Cara, mas Mano, eu tô confiante que não vai ser eles que vão aparecer É sério Tá Então, como o pokémon vai aparecer Eu vou tentar fazer mais algumas ultrabol Porque a gente tenta capturar eles Beleza, eu vou fazer a mesma coisa também Nossa, rapaziada Eu desconfiava que iria dar merda Mas eu não tinha pensado por esse ponto E se aparecer o pokémon do futuro e do passado? O que será que vai acontecer com a nossa linha temporal? Cara, eu não sei Mas eu vou tentar pegar aqui o meu Growlite Vou colocar ele no lugar do meu Magikarp Até porque eu já tenho um Gyarados E agora eu tenho três pokémons extremamente forte Que é o Dratini Que vai virar o Dragonite O meu Gengar perfeito E um Growlite Que também vira um Pseudo lendário Ou seja, eu tenho três pokémons muito poderosos Só que agora eu preciso fazer mais pokébola Porque, meu Deus Se aparecer esses pokémons vai dar muito ruim Cara, eu vou pegar todas essas apicórnios aqui Que tem vermelha E vou tentar fazer o máximo de pokébola possível Bom, rapaziada Cara, eu vou aproveitar e vou fazer as pokébolas aqui Que eu tô com pressa Beleza, eu consegui fazer algumas Agora vai ser só expirar e se lendário aparecer Só de pensar que o maior problema de tudo isso São essas ampulhetas Cara, eu não quero nem ver o que vai acontecer Mas eu vou tentar evoluir o meu Growlite aqui por enquanto Beleza que o meu Growlite acabou de chegar no level 18 Eu só não faço ideia em qual nível esse maninha aqui evolui Mas vamos pra mais Ô, Curzizão Oi Você sabe como é que deixa o pokémon mais feliz rápido? Cara, que eu saiba é fora da pokébola Então, eu tô deixando ele fora, ele tá até me seguindo Só que a felicidade dele não sobe da forma que eu quero Nem se ele lutar? Então, tipo assim Ah, você fala dele brigar em batalha mesmo? É, ele mesmo lutar Ué, isso aí eu não testei ainda não Deixa eu testar aqui com esse pokémon aqui atrás aqui, ó Ó, testei Vou colocar o Greninja agora então Só que ele volta pra pokébola Acho que assim ele não fica feliz Será? Mas mesmo ele entrando em batalha? Vamos fazer um teste, ó Acabei com o pokémon aqui, o Zubat E o Yolo ganhou XP Ele ganhou XP, hein Felicidade não? Vamos ver, felicidade E ele ganhou felicidade Nossa, funciona Caraca, eu vou testar isso agora Eu acho que comigo dá pra lutar também Será que dá contigo? Deixa eu curar o pokémon rapidinho então, pera aí Beleza Aí, ó Agora ele já começou na batalha Então eu vou trocar pro Greninja E será que o XP vai tudo pra ele, cara? Essa é a dúvida Cara, eu acho que vai dividir Só que eu tô dando ataque que não dá dano Tá, vamos fazer esse teste Se der certo vai ser muito bom Porque assim a gente já descobriu uma tática Uma forma, né? De ameaçar a felicidade rápida dos pokémons Vê se funcionou Pera aí Não tem como ser a batalha, né? A gente vai ter que terminar a batalha A gente vai ter que terminar a batalha Ah, é só você ficar trocando, ó Troca agora Coloca ele de novo Ah, tem que colocar ele de novo, né? Uhum Vem cá, Yolo Beleza Aí agora eu coloco o Greninja novamente Pra acabar com a batalha mais rápido, então Beleza Nossa, é muito dano, tá? Meu Deus Pokémon roubado, doido Mesmo esquema Vou trocar aqui pro Riolo Agora tá só o Magikarp, aí, ó Aí, ó Esse era teu último pokémons? É, esse foi meu último Vê se você conseguiu ver a felicidade Mano, subiu pra 41% Tava com 36%, você acredita? Nossa, então dá pra você ficar farmando felicidade Só fazendo isso Só batalhando Além disso, a gente ganha XP também É, verdade Então você pode evoluir sem o pokémons E deixar ele feliz Aham Tá, isso daí é lucrativo, hein? Oxi, tá vendo o chat ali? Olha o chat Mano, outra mensagem A ampulheta falhou Um lendário escapou Como assim, mano? Oxi Será que, tipo, ele tá por aqui nas redondezas? Caraca, Coise Olha na ampulheta Olha lá Caraca, mano Tem literalmente um lendário Então realmente é verdade, cara Se a gente tivesse capturado pokémons Pseudo lendários Ia afetar a ampulheta Nossa, mas Será que tem como a gente Pegar esse pokémon Fazer alguma coisa? Ah, eu não sei você Mas já risquei a monta bola Já jogou uma pokébola Sem dó Mas é impossível capturar, cara A gente captura de primeira lá É literalmente impossível Acho que não tem nem Como pegar isso daí? Esse bicho é level 70 Nossa, o meu pokémon mais forte é nível 38 Cara, mas agora Deixa eu mostrar pra ele Então Ah, o que? Você capturou Mano Mentira Como que você capturou O lendário? Eu não sei Eu só joguei a pokébola O que você tem? Você tem muita sorte com o pokémon, cara Eu não sei Eu só joguei a pokébola Você viu De primeira, caraca Cara, mas agora Tipo Eu tenho uma dúvida Peraí Se aparecer um lendário Vai aparecer outros, não? Sim, mas Eles estão saindo de dentro da ampulheta? Mas a ampulheta não seria Onde ia aparecer o pokémon do passado e futuro? Agora que eu tô todo confuso Tô todo confuso Será que, tipo Nossa linha temporada Tá tão afetada Que todos os pokémons Tão ali dentro Os lendários? Ai, ai, ai Eu tô achando que é, mano Eu acho que a gente vai ter que resolver isso De uma vez por todas Tá o crazy? A gente tem que pegar os 50 pokémons Muito rápido, cara E, tipo Agora que eu pego um lendário Tem que tirar um desse? Tem que tirar, hein? De qualquer forma É um pokémon Aí, ó Desceu mais uma Eu tô perdido nessa ampulheta Mandando bem a real Ah, mano Agora eu vi que ela realmente funciona E eu vou atrás de capturar mais pokémons, tá? Pra descer mais ainda ela Cara E daí você tem que pegar o seu lendário Mas, ó Vamos fazer assim Esse lendário aqui vai ser nosso Quando você quiser usar Você pede pra mim Pode ser, pode ser Combinado Até os dois Cada um tem um lendário Pode ser, então Fechado Combinado Mano Que doideira, rapaziada Eu peguei um lendário Mano, eu peguei um lendário Cara Essa ampulheta tá maluca Cara Eu até me joguei no fogo Pra ver se é real E isso daqui é real Tá Mas agora Eu tenho uma Total certeza Em 24 horas Eu consegui montar o time mais raro De todo o Kubo Mon Tchau Tchau